Como é que a Brascom avalia a lei de informática após a condenação pela OMC? A Brascom avalia como tendo sido um instrumento importante de política pública que gerou efeitos muito positivos na criação de vários ecossistemas de pesquisa e desenvolvimento e inclusive com a interiorização desses esforços, como a gente vê tanto no sul quanto no nordeste e no norte do país. Mas a gente também entende que o instrumento precisa ser olhado com um olhar diferente. Aproveitando o mote da condenação que estamos aí às portas dela, da OMC, avaliar alguns aspectos que podem sim ser aperfeiçoados. Por exemplo, o baixo nível de competitividade que a parte industrial do Brasil tem na fabricação dos equipamentos que foram atraídos para cá. Emprega apenas 100 mil empregados em 820 mil, que é o contingente total do setor de TIC. Segundo também é a baixa inserção da plataforma Fabril aqui no Brasil em relação às cadeias globais. O que fica refletido com a participação do comércio internacional em relação ao PIB do Brasil. Então é o momento de a gente refletir sobre o instrumento e aperfeiçoá-lo. E tomar uma decisão estratégica. Queremos continuar sendo um país industrial. As oportunidades são enormes. Os fenômenos tecnológicos que vêm por aí vão demandar muitos equipamentos, muito hardware, seja de sensores para IoT ou hardware de processamento. Vão demandar infraestruturas diversas. Então temos uma oportunidade muito grande. Queremos ou não queremos aproveitar essa oportunidade. E como fazê-lo? Aperfeiçoando o instrumento que já existe, adequando as práticas globais e preservando e avançando aquilo que já foi construído. E por fim, nessa revisão que vai ser necessária, é preciso ter atenção com os aspectos de segurança jurídica. Várias empresas internacionais investiram no Brasil em plataformas Fabris e em contrapartidas de pesquisa e desenvolvimento. O Brasil não pode simplesmente agora apagar a luz e esquecer que isso aconteceu. Isso fere a imagem do país para o investidor estrangeiro. Então tudo isso tem que ser colocado em contexto e temos que fazer um grande debate. Um grande debate nacional no Congresso Nacional, consultas públicas no governo federal, para que a gente entenda a problemática que estamos enfrentando e saibamos conduzir uma saída que seja a melhor saída para o nosso país. O projeto de lei para discutir a lei de informática é uma alternativa, como colocou aqui o deputado Celso Panceira? Com certeza, porque num projeto de lei, na verdade, cria-se o ambiente para fazer o debate no Congresso Nacional. Há diversos mecanismos de você envolver a sociedade civil, esse é um deles. O outro é uma consulta pública que vem a partir do executivo. A gente precisa de mais informação e mais tecnicidade na discussão. Nós estamos lidando aqui com a jurisprudência de um órgão internacional, que é o EMC, extremamente sofisticado, extremamente técnico. Então, até mesmo para que as entidades representativas setoriais possam contribuir, nós precisamos de mais informação. Precisamos aprofundar o conhecimento dessa matéria.